Eu tô no Rio gravando de 5 a 50 porque eles pensam que é 80 Se ele falou de mesa de trio frio o calculista sabe só aprestar Misturo a cordeína na fanta deixou a quarta guitarra e o resto pra cesta Inimigo do meu, invencioso não é meu amigo também Descorrida ok, aquele de cima também é útil Poder em cima também tem que zombar nessa minha terra viveram que graça Pra mim demônio está mal humorado, meu amigo não está delixado Falou uma merda toda errada, levaram um tiro na cara do tarim Não está riba, pista acima, gripe Cintas está ponte a deus, está ponte pra bang Amistade não está por sede Não chata, vai na bloca então é um beat Eu não posso pegar o meu foco a ouvir alguns manos gritando no topo Tô tentando melhor a minha vida mas me vira lá tá me fazendo de novo Esse buffo tentando mudar a minha vida e seu dedo tem que vir de novo Tá no morro, brigamos só por onde é canta no topo sem andar de bom Não está riba, pista acima, gripe Cintas está ponte a deus, está ponte pra bang Amistade não está por sede, óbvio Não chata, vai na bloca então é um beat Eu deus Bicho regulation Eu deus Bicho Eu deus hair deus Eu deus Bicho Eu deus Bicho Transcrição e Legendas Pedro Negri